O que é a violência? Acaba com o povo anda a baixar E quem sabe tudo disso aqui não sabe de nada Enquanto os salários morrerem de velhos nas filas E os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las Enquanto a doença tomar o lugar da saúde E quem prometeu ser o povo mudar de atitude Enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa E a honra dos nobres ser do seu lugar a esperteza Não tem jeito não, não tem jeito não Não tem jeito não, não tem jeito não Só com o amor a gente muda esse país Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz Nós nos filhos céus temos que unir as nossas mãos Em nome da justiça, por obras de justiça Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar Tem que ser profeta e a sua bandeira levantar Transformar o mundo é uma questão de compromisso É muita paz e tudo isso Enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado E em nome de Deus se deixar os feridos de lá Enquanto o pecado ainda for tão somente um pecado Vivido, sentido, embutido, espremido e pensado Enquanto se canta e se dança de olhos fechados Tem gente morrendo de fome por todos os lados O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive Pois Deus se revela, se envolve, resolve, revive E não tem jeito não, não tem jeito não Não tem jeito não, não tem jeito não Só com o amor a gente muda esse país Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz Nós os filhos céus temos que unir as nossas mãos Em nome da justiça, por obras de justiça Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar Tem que ser profeta e a sua bandeira levantar Transformar o mundo é uma questão de compromisso É muito mais, é muito mais O que é isso? E o que é isso? Obrigado.